A operação contou com uma grande estrutura e logística envolvendo agentes de cinco estados. No começo da tarde, um micro-ônibus trouxe os oito presos, entre eles proprietários e até uma ex-funcionária das empresas envolvidas. Os acusados passaram por exame de corpo de delito no IML em Teresina e seguiram para o sistema prisional. Cinco pessoas estão foragidas. Os mandados de busca, apreensão e de prisão foram efetuados em cidades do norte do Piauí e do Ceará, tendo como base o município de Tianguá. Os policiais encontraram duas armas de fogo, R$ 25 mil e documentos nas empresas e residências dos acusados. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí acompanhou os trabalhos de perto e explica como o grupo funcionava. Solicitamos o apoio de cinco estados, da Federação, Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia e o Distrito Federal. Dada a experiência de alguns profissionais, policiais já treinados nesse tipo de ação. E dadas as instâncias e a necessidade, nós precisamos inclusive do aporte de uma aeronave. Essa aeronave nos veio da base de Recife, apoiou as operações, dando suporte aéreo. E apoiando o sistema na questão de segurança, até para salvaguardar a segurança e a integridade física até das pessoas que foram detidas.